O DJ Nobru mandou pra ela se eu for mandar pra tu Dum-dum, 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 dum-dum Se não quer cair, cá, buceta, ela desce, joga, 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 joga o cu Dum-dum, 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 dum-dum Se não quer cair, cá, buceta, ela desce, joga o cu Bate com o popô na pica, e tu vai ver Bate com o popô na pica, e tu vai ver Tua casa, você tá por cima da pica, o DJ Nobru vai penetrar em você Bate com o popô na pica, e tu vai ver Bate com o popô na pica, e tu vai ver Tua casa, você tá por cima da pica, o DJ Nobru vai penetrar em você Tua casa, você tá por cima da pica, o DJ Nobru vai penetrar em você O DJ Nobru mandou pra ela, se eu for, manda pra tu Dum-dum, 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 dum-dum Se não quer cair, cá, buceta, ela desce, joga, 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 joga o cu Dum-dum, 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 dum-dum Se não quer cair, cá, buceta, ela desce, joga o cu Bate com o popô na pica, e tu vai ver Bate com o popô na pica, e tu vai ver Tua casa, você tá por cima da pica, o DJ Nobru vai penetrar em você Tua casa, você tá por cima da pica, o DJ Nobru vai penetrar em você Bate com o popô na pica, e tu vai ver Bate com o popô na pica, e tu vai ver Tua casa, você tá por cima da pica, o DJ Nobru vai penetrar em você Tua casa, você tá por cima da pica, o DJ Nobru vai penetrar em você Se inscreva no canal